Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu vou dar uma desculpinha aqui rapidinho, tá bom? Porque eu tô com um problema meio no meu ouvido direito É, isso que vocês viram, eu não tô ouvindo direito, tá? Então, qualquer hora aí, se der algum bug na minha mente Eu não escutar do lado direito e vocês escutarem É por isso, tá? Não tô ouvindo muito bem, tá? Tipo que uns 30%, ok? E, mano, eu tô aqui hoje para recomendar E também para ajudar muitos de vocês, né? Vocês aí que tem um probleminha com lag no jogo No seu jogo de Rebozix Não só Rebozix, tem outros joguinhos também Tá, e hoje eu não tô só aqui pra falar Eu tô aqui também pra mostrar pra vocês como funciona Estamos aqui com o Rebozix Eu abri aqui algumas abas pra mostrar pra vocês Tá funcionando, já voltei pra funcionar Mas eu vou desativar tudo e mostrar pra vocês como funciona, ok? Esse aqui é o site ExitLag O link tá aí na descrição, beleza? Eu tô com duas abas do Google aberto aqui Mas uma é anônima e outra é a minha oficial que tá logada, entendeu? Porque eu acho que eu não lembrassei que eu coloquei nisso aqui, né? Vamos dizer assim E eu não quero deslogar Aqui é o site com minha conta logada Mas quando você clica no link que tá aí na descrição Vai ser direto pra cá, ok? Clicando aqui você tem o teste grátis Tem como você testar grátis Você baixa o aplicativo deles E testa no seu computador Esse aqui são os jogos suportados por eles, tá? Tem muito joguinho Você vai clicando em mais aqui Aí vai descer, tem mais Ah, um detalhe muito importante também Se você tem um joguinho que você joga direto aí Tá lagado, coisa assim E como você que, tipo, seu jogo não está na lista Aí você vai e dá um tipo de feedback pra eles lá E pra ver se eles vão conseguir fazer alguma coisa pro seu jogo entrar aqui, ok? Clicando aqui tem como funciona Aí você lê tudo isso aqui Que tem todas as explicações de como funciona esse aplicativo Tem aqui o teste grátis por 3 dias Você só confira agora É só você clicar e testar, ok? Tá, beleza Eu vou fechar aqui E vou mostrar pra vocês o aplicativo, ok? Esse daqui é o aplicativo já aberto Aqui você loga Aqui é tipo, você tem um login também Você fazer com a sua conta Que você criar seu e-mail lá Ah, coloca aqui o jogo que você vai jogar E aqui aparecem as opções de servidores na região, ok? Aqui na esquerda Tem vários outros joguinhos também, tá? Só você clicar Se você clicar já aparece Aí você configura, ok? Quando você abre o aplicativo e abre o jogo Isso aqui não aparece não, tá? Isso aqui Eu vou fechar o jogo E vou mostrar pra vocês como funciona, ok? Deixa eu fechar o aplicativo também Que aí você já vê como é que funciona tudo do zero Vou abrir o primeiro o Edge Lag Aqui está conectando Aqui ele está analisando as rotas Beleza, mano Quando carrega todas as rotas Ah, vai pra essa telinha aqui Que é aquela que eu mostrei pra vocês anteriormente Ah, vocês podem ver aqui conectados Nenhuma conexão Aí o que tu faz? Tu abre teu jogo Aí quando você abre o jogo Ele vai te dando Várias opções do mais alto Ping ao menor E ele automaticamente Vai te dar o menor ping Possível Pra você poder jogar sem lag Ok? Beleza, mano Já está aqui Eu já abri o jogo Tem vários servidores conectados aqui O meu está automático, tá? É recomendado você deixar automático Mas tem como você escolher um só, entendeu? Então você vai lá Escolhe o que você quer E deixa fixo aqui Se você quiser, né? Eu prefiro deixar automático Aí você vai aplicar rotas Então agora Vamos embora dar uma jogadinha Só pra ver se O bagulho é hardcore Ah, está com ping aqui 33ms Eu confesso que eu estou alguns dias sem jogar E eu ainda estou surdo de um ouvido só Então vamos embora ver No que vai dar essa brincadeira aqui Beleza? E, mano, qualquer dúvida Qualquer coisinha que você tiver aí Vocês podem deixar nos comentários Ou também entrar no site E ler todas as especificações certinho lá Beleza? Pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida E saber mais sobre o aplicativo E tem o teste grátis também Por três dias Você pode testar esse aplicativo Lindo e maravilhoso Clique na descrição Água rosinha Caraca, quase cago Foi na cara dela, mano Bom, vamos lá Vou aqui escolher A portão principal Vou jogar como se fosse uma ranqueada Vamos jogar sério Vou pegar com sled E não vou pegar 12 Porque eu não sou desses mais Eu não sou mais o mesmo Vou jogar sledão Porque sledão Dá pra dar uma ritadão Né não? Eu estou com aquela sensação De que o fone está estregado de um lado Tá ligado? É horrível isso, mano Olá, Marilene Caramba, eu não entendo esses caras Eles olham pro drone e quebram, velho Eu não consigo fazer isso Nem a pau Quebrei Ó, a mira está boa, mano Morreu Ah, velho Nem a pau Tá louco Vai se foder O cara ficou puto, mano Calma aí, primeira partida Pelo amor de Deus Dá um desconto Tá embaixo A esperança É a última que morre Puxou a 12 Falei uma vez Não vou falhar a segunda Só vamos Vamos passear no parque Enquanto só não vem Tô dentro, tô dentro, tô dentro Tô dentro, tô dentro Meu Deus, meu Deus Toma, só arrombar Ok E, mano, o legal de vocês deixarem essa parada automática É isso Que eles Toda hora ficam te dando a melhor rota Entendeu? Tipo Se você deixar fixa em uma lá que você viu que tá menor Você vai ficar só naquela E aquela pode aumentar e ficar alta Entendeu? Deixando ele no automático Sempre que aparecer uma menor Tipo Tem duas de São Paulo lá que apareceu, né? Então pode uma ficar menor que a outra Tipo Simultaneamente toda hora Assim, entendeu? Acho que deu pra entender Nossa, eu nem fui lá reforçar o bagulho, né, mano? Eu sou um operador inútil no jogo Mas eu acho que vocês entenderam, né? O bagulho é Deixar no automático que Ó Agora o ping tá 20 Antes tava 30 Agora tá 19 E toda hora vai abaixando Aí ele vai te dando a melhor A melhor rota possível Pra poder Pra você ter uma experiência legal no jogo, ok? Ai Caralho, mano Eu levantei sem querer, véi Quase que eu tomei uma bala, véi Mano, tem uns três subindo ali, véi A vontade de ruxar ali é grande, véi Oi Ah, você acha que eu não te vi? Fez o maior barulhão aí Você acha que eu não te vi? Meu vídeo esquerdo tá bom, hein? Só o direito que tá ruim Nossa, foi cagada Foi cagada Demais, mano Caralho, que medo derrumbado Um aliado restante Não vai dar tempo não Mas eu vou fazer um crunchzinho aqui muito louco Servidor Ainda resta um agente inimigo vivo Ah Que merda, mano Porra, fiz mal jogadão pra nada, véi Caveirita, né Caveirita, dedosita Porque, né Nós é do zero, cara Será que hoje eu vou brilhar de caveira? Sempre vi uns caras por aqui, né? Vamos só esperar Ixi, já vi uns dois aqui, mano Fudeu Ah, o cara vai dronar, mano Porra, isso não é ranqueada não, mano Vambora Ah, fudeu Que dronem casual, véi Errou, errou 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 Tô sentindo pra... Errou Errou Vai tomar no... Comigo, tô vendo Vem comigo Tô indo Derrogando Tá comendo Entendo bom Corre não, mais, seu arrombado Quitou Quitou Seu arrombado Volta aqui Que tal o caralho, meu irmão Nossa O cara cravou na minha testa Acho que tô, mano Ah, não que tô, não Ganhamos, ganhamos Nice Que? Não, 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 não Nem fudendo que é o Igor, cara Eee, sou eu, porra Você vai postar esse vídeo? Vou sim, meu querido Tô gravando um videozinho aqui Mãe, tô na televisão Tem banheiro aqui comigo Tá no banheiro ainda? Aham, tem que ter Se continuar nessa área Os inimigos te detectarão Não, eu tomei Aonde, gás? Vai dronar Sai daí, sai daí Nossa, calma de morrer Vão te detectar Se continuar nessa área Vamos lá It's, it's, it's Batilhão Uhuuuhuu Eita, porra Estouraram uma C4 aqui, mano Aonde? Tava pro esquerdo Calma, calma Vou comer ele Vou comer ele Vai, filhão Ai, meu Deus Caralho Uhuuuh Trinta de caralho Que que foi isso? Tem um cara deitado aí, mano Tem um cara deitado aí Cuidado Já bateu, já bateu Boa, boa, boa Protegida Aí, passou um cara ali Se tiver mais ninguém Eu vou pegar Mas eu vou pinar Mais ou menos Drone inimigo Vindo para escanear Iniciar contagem Ah, mano Aí os caras estão jogando Hanqueada na casual, porra Mano, os caras estão jogando Hanqueada, velho Na moral Meu Deus do céu O que que esses caras Estão fazendo da vida, mano? Estou fazendo merda Vou dar ali uma bovinha Eu não tenho mais bovinha Pudeu Vou tentar no rush da minhoca, né? Ai, meu Deus Caralho, o cara morreu ali, mano Desculpa aí, gente Eu tô no alt-tab aqui Que eu tô no WhatsApp Mandando fotinha Falou duro, hein, meu amigo Mano, eu tô muito com gol Mano, é que tinha um cara deitado, mano O que que esse cara tá fazendo da vida ali, velho? Ah, velho Vai tomar no Jäger, fila da... Quem inventou essa merda desse operador, velho? Porra! Ah, mano Cara, eu sou muito burro Mas burro que eu não existe, velho Eu vou me matar Mano, eu apertei sem querer espaço, velho Não fui querendo não, tá? Desculpa, cara Mano, um redshot desse inimigo não acerta, velho Olá, Marilene Caralho, meu cara veio lentinho, velho Meus queridos, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Mais importante de tudo Se você tem problema com ping, com lag E essas coisas Não esquece de conferir o link aí na descrição Lembrando que tem 3 dias de teste grátis Pra você testar E ver como é que funciona Eu joguei algumas partidinhas aqui Pra vocês verem como é que funciona Vocês podem ver que se você deixar no automático O ping fica dando uma oscilada Abaixa e sobe, abaixa e sobe Então, como eu falei no começo do vídeo Eu recomendo você deixar no automático Que é melhor pra você, beleza? Então é isso Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo É nóis Falou É nóis É nóis É nóis É nóis